Galera, quantos gols e costas você já fez na sua carreira? Primeiro, uma surpresa não é a primeira. Foi uma sensação diferente no momento do jogo, fiquei muito feliz, ajudou a equipe, mas não esperava, não esperava, foi uma sorte. Foi uma sorte, o goleiro estava adiantado, aí fui feliz de ter coberto ele. O importante é que teve gol. Com certeza. Galera, a gente estava comentando agora há pouco, todo ano é uma luta, um bota-fogo, conseguir uma vitória fora de casa demora, a gente bate nessa tecla, às vezes no campeonato inteiro, infelizmente. E dessa vez vocês já queimaram o negócio no começo do campeonato. Foi uma luta mesmo, viu? Pela viagem, pelo calor, por tudo, o time difícil, time muito bom deles. Sabemos de tudo isso e entramos focados, treinamos essa semana passada forte. Chegamos lá, deu tudo certo, entendeu? Primeiro tempo, um pouco abaixo, até acostumar com o calor e tudo mais. Mas o importante foi os três pontos e sair da vitória. Só para efeitos de números, números reais está um ano, oito meses e vinte e três dias que o bota-fogo não ganhava na Série C uma partida fora de casa. Praticamente todas as Série C que ele disputou nunca conseguiu ganhar uma partida fora de casa, vocês quebraram esse tabu. É uma sensação que dá mais confiança, dá mais moral ainda para vocês? Não, com certeza. Eu não sabia desses números, sinceramente. É uma surpresa pelo time do bota-fogo ficar todo esse tempo, né? Mas com certeza dá uma confiança, né? Ainda mais graças a uma equipe que teve um rebaixamento, uma equipe forte, que tem nome, entendeu? Tem camisa. Agora, como falei, né? Continuar feinando essa semana, que sábado vai ter um grande jogo. Só para corroborar a minha informação, em todas as edições da Série C que o bota-fogo disputou, ele ganhou uma partida só fora de casa, que foi contra o Guaratinguetá e aqui em Sertãozinho. Uma partida que o Guaratinguetá mandou o jogo aqui em Sertãozinho. Então, toda vez que disputou a Série C, só ganhou uma fora, e foi em Sertãozinho e agora ganhou a segunda. Pois é, você já faz parte de uma estatística boa, Garela. Com certeza. Que bom, né? Pois é, no gol ainda. Garela, você já citou esse próximo jogo. O bota-fogo pontuou em todas as partidas até agora, acho que isso é extremamente importante, né? O que vocês têm em mente agora? Já sentiu que teve uma melhora de entrosamento, uma comunicação melhor entre vocês dentro de campo, fora também de entendimento de esquema de jogo? Como que a gente vai ver o bota-fogo contra o Cuiabá no sábado? Não, a gente vai se conhecendo, né? Na semana, nesses jogos, né? A gente vai se entrosando cada vez mais. E, como eu falo, na Série C tem que pontuar. Então, o nosso objetivo é pontuar cada vez mais, né? Se não conseguir a vitória, pelo menos um ponto. E agora, esses dois jogos em casa, é muito importante para fazer o máximo de pontos possíveis para a gente ter uma gordurinha para quem vai lá na frente se precisar, entendeu? É, porque o fato de eu não ter vencido para a gente ir em casa e ter ganho do bota-fogo, compensou que se a gente inverter, ah, vamos ver se tivesse ganho em casa e empatado fora, que é o ideal. Agora, essas duas partidas em casa também aumentam essa responsabilidade com essa pseudo-complicação de vencer, né? Não, com certeza. Foi o gol que conosco. se a gente invertesse ia dar uma coisa mais ou menos certa, né? Mas, como eu falei, a gente tem que pontuar. Independente se for um ponto. Lógico que nós vamos entrar em todo o jogo, porque aí nós três, né? Mas se não conseguir a vitória, fecha casinha. Com um ponto também não é ruim, entendeu? Desencantou ali o ataque do bota-fogo? A gente pode ir esperando gols e gols e gols. O pessoal está bem ali na frente. Não, esperamos mesmo que se encantou mesmo, né? Mas, é... Fico muito feliz por ter feito aquele gol. O Caio também. Até ajudar daqui do bota-fogo, que servem os três pontos, entendeu? Agora, esperamos fazer cada vez mais gols e ajudar a nossa equipe. Para você, individualmente, o que significou ganhar fora de casa, marcar um dos gols, auxiliar, né? Ajudar ali na sua posição. E você disputa a posição com um cara que é super experiente e tal, que é o cara que fala, ah, não, o cara vai ser titulado, o Carrego vai brigar pela posição, assim. Falando leigamente, claro. Mas é uma situação real. Vocês disputam a posição ali e você sai bem na frente com essas boas atuações agora com esse gol. Não, é uma disputa sadia, né? Respeito nele e como ele me respeita. Quem tiver melhor é o cara, entendeu? Aí é uma impressão do Lulel. Estou muito tranquilo, estou muito feliz. A confiança, lógico, aumenta. Vocês sabem disso, entendeu? Mas, espero continuar fazendo boas atuações, dar para o melhor sempre e ajudar a equipe do bota-fogo. Só isso. Então, é para encerrar a minha parte. O gol foi de costas nessa partida. Contra o Cunhabá, se pintar uma vai ser como? Nossa, se for de costas de novo, vou ficar muito feliz também. Espero fazer gol de qualquer jeito. Valendo, está ótimo. Taticamente, o bota-fogo tem, o time em campo, tem cumprido aquilo que o Condé tem pedido e tem acertado. Tem sido a melhor opção. Você entende que, taticamente, a tendência que o time esteja ainda mais depressado contra o Cuiabá e, a partir de agora, estabelecer um padrão definitivo de jogo? Não, com certeza. A gente já está sabendo como o Lulel gosta. A gente está treinando tudo certinho, como ele está orientando nós. Então, as coisas só tendem a melhorar. Contra o Cuiabá, a gente vai ter dado uma evoluída e, consequentemente, vamos fazer um grande jogo. E assim por diante. Tô, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.